Salve, salve galera, hoje a gente vai sortear uns pipinhas aqui, pergunta, quer acertar, eu vou ganhar um pipinha, a filinha aí, ó, errou, errou, perde a vez, vamos começar, o primeiro é o Murilo, quem descobriu o Brasil? E dar os quebrados? É, ficou fácil, raiz quadrada de 20, lá atrás, 2 mais 2, 4, não faz um que cinho, né, louco, quer mais, sei ou não, eu não sei, não, eu não sei, não sei, não, eu não acho. Qual que é o nome do meu canal? Ah, ninguém sabe o nome do canal agora? Eu sei. Quanto que é 500 jardos? 500 jardos e 500 metros. Não, errou. Quanto que é 500 jardos? Nossa, é 470 alguma coisa. Não, errou. Quanto que é 500 jardos? 497 metros. Como que tem essa vila aqui? Grande rádio. Grande rádio, grande rádio. Grande rádio, grande rádio. Como que é o meu canal? O Pipeiro já era 18. Não, ele falou errado. Quem que é o prefeito de Maracanã? O prefeito de Maracanã é o Paulinho. Qual que é seu nome? Gabriel. É isso aí, galera. Foi mais um vidinho aí pra nós zoar. Beleza? A brincadeira tá tudo com o Pipeiro. Como é que durou? Não sei.